Olá, bem-vindos ao Curiosidades Nerds, e hoje vamos falar sobre um dos filmes mais intrigantes da carreira do lendário ator e diretor Clint Eastwood. Você sabia que, em toda a sua filmografia, ele só interpretou um ser sobrenatural uma única vez? Vamos agora descobrir em qual filme isso aconteceu. Então, pegue a pipoca, ajuste o chapéu de cowboy e venha descobrir um pouco mais sobre esse clássico inesquecível. Vamos lá! Clint Eastwood inicialmente ficou conhecido pelos seus filmes de faroestes e mais tarde como diretor. Sua direção e performance minimalista ajudaram a defini-lo como um dos cineastas mais icônicos e influentes de Hollywood, com uma carreira que abrange várias décadas e gêneros, sempre com um toque distintivo e uma visão singular. Seja do gênero faroeste ou não, uma característica de seus filmes são o fato de possuírem uma pegada mais realística. Contudo, embora poucos saibam, no filme de 1985, Pali Raider, ou Cavaleiro Solitário como ficou conhecido no Brasil, Clint Eastwood interpretou um personagem sobrenatural. O longa dirigido, produzido e estrelado por ele, é notável por ser um retorno do ator ao gênero western após um hiato de quase uma década e é frequentemente elogiado por sua atmosfera e profundidade temática. No longa, Eastwood interpreta um misterioso pregador que chega a uma pequena cidade para ajudar uma família aterrorizada por uma empresa mineradora gananciosa. O personagem em si nunca é nomeado no filme, sendo sempre referido como o pregador, enfatizando sua natureza misteriosa. Este filme é essencialmente a versão de Eastwood do clássico Os Brutos também amam de 1952 e até apresenta um final similar. Embora tenha todos os elementos de um típico faroeste, também possui uma notável camada sobrenatural. O Cavaleiro Solitário sugere fortemente que pregador é uma espécie de ser sobrenatural, e o próprio Eastwood confirmou isso em uma entrevista no Clint Eastwood.net, chamando o pregador de um fantasma de verdade. Entre os destaques do filme estão sua sugestão de elementos sobrenaturais. O pregador é frequentemente insinuado como sendo um ser sobrenatural ou um espírito vingador, especialmente por causa das referências bíblicas e dos seis ferimentos de bala em suas costas, aludindo à sua ressurreição. O título do filme é uma referência ao Cavaleiro Pálido do Apocalipse, que representa a morte. Essa associação dá ao filme uma camada adicional de significado e profundidade, explorando temas de vingança e justiça divina. No filme, Clint Eastwood interpreta o pregador com sua marca registrada de minimalismo e intensidade. O personagem é um homem de poucas palavras, mas com uma presença poderosa e moral complexa, refletindo os arquétipos clássicos dos heróis de faroeste de Eastwood e apresentando um conflito clássico entre os oprimidos e os opressores, com cenas de ação emocionantes e confrontos intensos. A cinematografia do filme captura a beleza austera e desolada do velho oeste, com paisagens vastas e cenas de ação bem coreografadas que destacam a habilidade de Eastwood como diretor. Esta foi a única vez que ele interpretou um personagem sobrenatural, e uma das poucas ocasiões em que ele experimentou o gênero de terror. Eastwood raramente mergulhou no gênero de terror ao longo de sua carreira, mas ele afirmou que queria explorar a mitologia e as implicações bíblicas do herói do filme. O filme parece uma sequência espiritual de O Estranho Sem Nome, também protagonizado e dirigido por Eastwood, onde ele interpreta outro estranho misterioso que chega a uma cidade decadente para buscar vingança. No roteiro original do filme, estava claro que O Estranho era o irmão do xerife assassinado da cidade, mas o diretor decidiu tornar isso mais ambíguo, insinuando que O Estranho era realmente o espírito do xerife buscando vingança. Mas nunca realmente claro, pois Eastwood queria que o público formasse suas próprias opiniões. O Cavaleiro Solitário é, portanto, o único personagem sobrenatural confirmado do ator, embora o filme explore muito pouco esse fato, ficando os elementos sobrenaturais muito mais na área da sugestão, sem nunca o personagem exibir habilidades fantasmagóricas evidentes, o que faz sentido tendo em vista o pouco interessido ator pelo gênero de terror e seu apreço pelo realismo em seus filmes. Embora o longa possa se destacar como uma espécie de excentricidade entre os muitos filmes de Clint Eastwood, também é inegavelmente um dos seus melhores. Mesmo que O Pregador seja um espírito vingativo, e o filme seja uma espécie de faroeste de terror sobrenatural, em vez de um drama policial realista ou um espaguete western impactante como a trilogia Dólares, tanto o filme quanto o personagem são amados pelos fãs de Clint Eastwood. O longa ainda tem uma pontuação de 93% no Rotten Tomatoes, com uma classificação de audiência de 83%. O filme mostra que o ator poderia ter experimentado mais com elementos fantásticos em seus filmes incrivelmente realistas e ainda assim ter sido altamente bem-sucedido. O longa é frequentemente considerado um dos melhores filmes de faroeste de Clint Eastwood, destacando-se por sua profundidade temática e atmosfera única. O filme também foi um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 41 milhões de dólares contra um orçamento de 6,9 milhões de dólares, tornando-se um dos faroestes mais bem-sucedidos dos anos de 1980. O Cavaleiro Solitário é significativo na filmografia de Eastwood por várias razões. Marca um ponto alto em sua carreira como diretor e ator, e é lembrado por seu tratamento inovador do gênero western, combinando elementos tradicionais com toques sobrenaturais e temáticos que elevam a narrativa a um nível mais reflexivo e simbólico. E você? Já conhecia este filme? Deixe nos comentários o que você achou. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Sua participação é muito importante para nós. Até a próxima!